E aí mortal, e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês uma coisa que caramba, que site foda Melhor site que eu já conheci pra ganhar dinheiro em casa pela internet E é muito simples galera, tô aqui no Cash Travel Aqui na primeira página ele já explica o que você tem que fazer Mas vamos aqui na minha conta pra mostrar pra vocês o real funcionamento desse site galera Isso aqui eu ganhei em apenas 3 minutos E como funciona pra ganhar esse dinheiro? Aqui a gente tem a aplicação paga para clicar A gente pode vir aqui e mostrar pra vocês bem rapidinho Ele sempre fica atualizando essas ofertas, tá? Aqui a gente tem as ofertas Como funciona? A gente clica Vai abrir uma nova guia Esse eu acredito, é 5 segundos 4 Aqui mostra quanto que eu tenho Beleza, é só apertar aqui no número Vai carregar Assim que essa barrinha sumir Você pode fechar essa guia Voltar lá E vai, aquela promoção vai subir Sumir, você vai ter outras aqui Tá, mas olha o tanto de zero Não galera, é sim Eu sei Mas É porque eu já fiz as maiores Aqui tinha uma que era 0,001 Já peguei aqui nas para ler Olha, já mais 0,002 É o mesmo esquema Aqui a gente lê e tal Por alguns segundos Aqui é o que dá mais dinheiro Paga para se inscrever Olha, 0.03 Aqui a gente se inscreve nesses sites E cumpre o que eles falam Eu vou abrir um aqui para vocês verem Bem rapidinho Aí ele vai pedir aqui Nosso cadastro Aqui ele tem as regras Como concluir essa oferta Aí depois que a gente concluir a oferta O, perdão O cadastro A gente vai ter que botar o nosso ID Que a gente usou lá O nome, né Aqui nessa aba E aqui botar os bem-vindos Ou cadastre-se No meio de verificação Que vai lá na sua conta De Gmail, Hotmail Seja lá qual for Vamos voltar aqui agora Aqui a gente também tem Essa quarta opção aqui Só clicar aqui A gente já vai, ó Clicou Apertou o Anúncio Pronto Já ganhei E aqui ele funciona assim Ele vai ficar sempre recarregando Sempre recarregando E a gente vai ficando ganhando aqui, ó Isso é mais essa aqui Opa Deu um erro Vamos voltar então Beleza, galera Voltei demais Aqui a gente tem o PT É De mostrar a conta Um conversor Se você quiser saber Quanto de R$1,00 você tem Gerente de pontos Anúncios Fixos Aqui a gente Veja as recomendações Nos casos referidos Referências de reciclar Banners e links Aqui é muito legal Mostrar aqui pra vocês Beleza, carregou aqui Aqui a gente tem o nosso Link De Referência Aqui a gente pode pegar o nosso banner E me dar pra alguém Pra mostrar Quanto que a gente É Pra ele clicar E a gente ganhar também Só dele clicar nesse anúncio Aqui a gente Esse anúncio aqui é muito legal Ele mostra quanto você já ganhou No site até agora E você vai atualizando Se você for notifying Um dólar aqui Vai aparecer um dólar Muito bom Muito bom Vamos ver aqui outras coisas Aqui a gente tem o anúncio de compra Oferta especial Adesão Geria Anúncios Minhas ordens Aqui a gente faz o nosso anúncio Pro site Está gerando E mostrando alguma coisa sua Mas ele tem que pagar E tal Aqui a gente tem Doutor e cursos PTC Outros sites Que dão dinheiro Mas o mais interessante mesmo É pago para clicar E aí É assim galera A gente fica Clicando no anúncios Lendo alguns Ganhando nosso dinheirinho E quando você nem ver Vai estar com sua grana Já na sua conta Em pouco tempo galera E aqui na parte Parte de conta A gente pode ver aqui em retirar E aqui ele mostra Os valores que a gente pode tirar É No mínimo Aqui Aqui galera A gente tem todas as opções De pagamento Aqui ó Esse é o mínimo 0,05 dólares Para Com uma taxa de 1% Para pegar Esse valor E assim por diante Aqui é bem explicadinho Os valores Pagamento do membro padrão Membro atualizado Retira de lucros Aqui é o que mais importa Esse é o mínimo Para fazer a retirada E E sim Paga bem Eu vi alguns vídeos Pesquisei Procurei A galera que usa Paga bem Tem gente tirando 10 dólares por mês 20 dólares 30 Depende do seu Do sua conta Porque tem como atualizar Vou mostrar aqui para vocês Atualizar conta É uma questão de estratégia Muito Foda Aqui a gente tem como Os upgrade Nossas contas 2 dólares por mês 25 dos ganhos Dos seus referidos 10 dólares Aí você ganha 30% dos ganhos Deles Muitos benefícios E tem outros Aqui os mais caros Os mais caros Que vai até 110 dólares 50 dólares Mas aí é questão De estratégia Para cada um Então é isso Esse é o site Cash Travel Que eu tinha que mostrar Para vocês Um site muito bom Que paga De verdade E Assim que eu conseguir Dinheiro Vou estar mostrando Aqui no canal Para vocês Eu recebendo O dinheiro Então é isso Fique com Deus Abraços Valeu Falou É nóis Fui